Como você foi aprendendo a lidar com a imprensa e com coisas mentirosas sobre você? Cara, quando isso aconteceu, essa coisa dos boatos, eu fiquei muito agressiva com a imprensa. Fiquei muito defendida, muito desacreditada, com ódio mesmo. E aí fui vendo que tinham algumas pessoas que prestavam e que eram legais. E que aí não era justo botar todo mundo no mesmo saco, entendeu? Então foi com a prática mesmo, com o tempo. E eu imagino que ser famosa naquela época deveria ser muito complicado. Porque assim, você poderia se explicar pra uma revista, sei lá. Só que você não sabe como que ia sair aquilo. Porque hoje em dia a gente tem, sei lá, stories. Você consegue passar mensagem ali na íntegra. Você tem autonomia da sua imagem. Você tem autonomia, isso é genial. Mas eu acho que nem na época de revista dava pra se justificar. É isso que ela tá falando. Que você poderia se justificar pra uma revista, mas você não teria controle de como aquilo ia sair. Porque eles iam postar, julgar. E eu ia escrever do jeito que quisessem. E antigamente, amigo, hoje em dia tem clickbait, que as pessoas inventam as coisas pra ganhar click. Antigamente era pra vender revista. Lembra que era só revista de fofoca, que era físico? Como que era ser famosa naquela época? Que não tinha. Que não tinha internet. Você pegou todas as épocas da fama. Eu peguei todas as épocas, amiga. Como que era? Autógrafo, gente. Que falha. E pra tirar foto só com câmera na loja. A pessoa tinha que pegar o filme e levar pra revelar. Mas você viu que tá voltando isso. Tá, mas agora é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade. É ano 2000. É uma coisa cool. Eu nunca dei autógrafo. Ah, acho que nem existe mais isso, amigo. Também quem ia pedir autógrafo pra gente? Ah, uma galera. Ia pedir uma galera. Mas é verdade. Nunca chegaram, tipo, ah, me dá um autógrafo aqui. É, porque hoje em dia é uma selfie, né? Ai, eu treinei desde criança o autógrafo. Ai, que amor. Quer que eu dou um? Quer dar pra você? Quero. Vou fazer um livro. O seu fróssimo que vai ficar com você. Tá ótimo. Ai, mas era mais... É... Eu acho que era... Por incrível que pareça, eu acho que era mais sufocante. Sério? Sim. Como assim? Em que parte? Porque era tudo muito físico, muito pessoal. Não tinha esse distanciamento das coisas, sabe? Não sei explicar. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Mas pode falar que a gente vai tentando entender. A gente tá assim, ó. Eu acho que, tipo... ASMR, nozes. Ao mesmo tempo que hoje tem uma coisa de ser mais sufocante, porque tem muito mais acesso e muito mais gente envolvida no assunto, antigamente as pessoas meio que te perseguiam. E como elas não tinham o... a liberdade de falar online, tinha umas doidas que falavam na sua cara mesmo. Eu já arranjei briga na rua. Você? Por quê? Mas o que o povo chegava e falava? Você lembra do motivo? Nessa época, uma vez eu passando no shopping, uma menina falou bem alto. Essa aí que ficou grávida do padrasto? Meu irmão. Mas aí até eu ia voar. Não. Não queira. Partiu pra cima da garota. Aí o pai dela veio. Aí eu xinguei ele também, xinguei a mãe, xinguei todo mundo. Nossa, que ódio. Você imagina passando no shopping assim que ela tá voando na menina assim? Não, eu voei nela. E nessa época poderia acontecer, só que ninguém... Porque hoje em dia a gente consegue filmar, né? Naquela época ia até virar uma notícia. Tipo, não tem vídeo disso. Não existe. Não existia. Hoje teria nenhum vídeo da... Com certeza. Hoje teria. Com certeza. Não, eu tentei. Quando eu ia meter a porrada nela, o pai dela chegou e ficou na frente assim. Aí eu comecei, não lembro. Falei um monte de coisa pra ele. Sua filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai se fuder, seu merda, não sei o que. Fude, acabei com eles e fui embora. Eu jurando que ela tinha pegado o aplique e tá me dando jogada lá longe. Eu sou o demônio, cara. Eu faço tudo pra não entrar numa briga. Tudo. Eu não quero. Você tem pavio curto? Muito. Muito. E o que te faz estourar? Injustiça. Injustiça me deixa louca. Eu tenho vontade de me meter em tudo. E falar, não, não, não. Pera aí, não foi assim, calma. Mas você acha que isso vem porque você já foi muito injustiçada? Então você acha que, tipo, te desperta? Eu sempre fui assim. Desde criança, sabia? Minha madrinha me chamava de... Mike Tyson. Como você sabe? Amor, eu pesquiso. Mike Tyson foi na escola, mas ela me chamava de... Ela me chamava de defensora dos fracos e oprimidos. E ela tirava meio onda com a minha cara, assim. Porque eu não aguentava ver uma injustiça. E ela me chamava de defensora dos fracos e oprimidos.